E aí galera, começando mais um vídeo pra postar no canal Sim galera, esse look aqui galera, olha, vamos falar logo abertamente pra vocês Esse look aqui eu comprei com 9 diamantes Adivinha como, porque esse look é de 300 mil e pouco É, 5, é, sei não galera, depois eu vou até mais ou menos, deixa eu ver como é Mas é caro hein Deixa eu ver aqui se eu vim pra vocês Pra começar logo um vídeo, pra parar de enrolação né É galera, tem que ver por aqui, deixa eu ver se eu tiver aqui Tá, se eu tiver não tá não Não, não, não Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Olha aqui Ah galera, deixa eu ver como eu posso gostar de vocês Deixa eu ver Tá, se eu ver, deixa eu ver 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 Vou ver E lembrando disso Isso aqui galera que eu comprei aqui ó Não aparecia aí ó, isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui, isso aqui tá com a cara Então, isso aqui ó Ah, eles tão com as que me diz, só isso que eu falo pra lá É meu primo esse de baixo aqui Tem uma torre, é, ou tem uma torre É meu primo esse de baixo Eu vou dar uma partida pra você irmão Eu vou dar uma cortada no vídeo E é isso galera Comecei o jogo a gravar aqui Vamos lá 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 E aí galera, se você é vivo dessa aqui eu tenho que pedir graças, meu Deus, tem como não, olha, tem como não, só te pegar tirolês, tá? Aquele tiro tem que só ele sabe, que sabe, tá? Oh galera, eu vou pegar aqui ó, nossa galera, eu vou pegar por aqui, Opa, peraí, Olha lá, eu vou pegar dois, dois por aqui, Olha lá, galera, nessa armadilha ó, tô com duzentos e vinte, Então é isso, bora partir vocês dos caras, eu vou cortar aqui mais um pouco e deixando que eu volto, fui! E aí 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 Galera, 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 é que eu tô vendo os caras parados, galera Mas sim, galera Galera, galera Galera, galera Eu tô um pouco mudo aí, né? Vocês sabem Vocês sabem o que eu faço aí, galera Ó, no caso, bem, galera, é fraco demais Vou fazer assim, né? Para livrar só um pouco, né? Porque se pegar de tiro É só de primeira, mochila 3 3 Ai Eu morri, galera Morri Morri pra um pute, galera Mano Eu não sei esse cara, mano Mas não tem como, mano O cara não é hack Aí, mano Caramba, pego minha panela, mano Um pute, velho Como um pute, eu acredito, é isso? É isso aí, galera Galera, galera, é um vídeo Ui Ui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau